Olá, meu nome é Maria do Socorro Messez. Eu vou estar gravando mais um vídeo sobre palma forrageira na alimentação de novilhas leiteiras. A palma forrageira em dieta de novilhas leiteiras reforça o primeiro vídeo que nós gravamos sobre o uso exclusivo da palma. Então, como a palma forrageira tem um baixo teor de matéria seca, baixo teor de fibra indetergente e proteína bruta insuficiente para que o animal atinja um bom desempenho, nesse trabalho foi colocada a palma em substituição tanto do volumoso, que a gente utilizou foi a silagem de sogro, quanto do concentrado. Quando, veja bem, o produtor às vezes esquece que para ele ter uma boa vaca, ele precisa de um bom trabalho de manejo alimentar com as novilhas de reposição. Então, veja bem, o sucesso do programa de novilha de reposição, ele é medido pelo seu desempenho. E é isso que a gente vai estar falando para vocês nesse vídeo, certo? Para que as novilhas atinjam a puberdade mais cedo, é fundamental que essas novilhas sejam bem alimentadas, com dietas balanceadas. Lembrando que a subnutrição, ela resulta em um menor crescimento e, consequentemente, vai ter uma idade avançada na primeira cobrição. Já a superalimentação, pode resultar em má formação da glândula mamária e menor produção de leite, principalmente na primeira lactação. Então, é fundamental que essas novilhas de reposição sejam bem alimentadas, com dietas equilibradas, para que elas não fiquem, nem não tenham uma subnutrição ou uma superalimentação. Todo mundo sabe que alimentação é algo muito caro em qualquer criação. Em bovinos, fica em torno de 60%, 70% com alimentação. Então, gera um fator econômico muito grande e, às vezes, o produtor desiste de fazer um bom trabalho com as novilhas. Só que, se ele tem um gasto com as novilhas em alimentação e manejo, isso vai ser um resultado bom, porque ele vai ter uma boa vaca lá na frente, certo? Então, quando o animal atinge a idade, o peso da primeira cobrição, consequentemente, esse animal vai ter uma idade precoce ao parto. Então, se esse animal, a vaca, ela já vai ter produção e isso gera um fator econômico. Ou seja, se você tem uma novilha bem tratada, consequentemente, você vai ter uma vaca também bem de produção. Então, a gente tem que pensar primeiro na cria e recria, para depois a gente pensar em produção. Então, é um fator importantíssimo. O animal está bem alimentado para ele chegar na puberdade mais cedo, para que ele possa pegar a cria mais rápido. A gente sabe que a região do sudoeste da Bahia, como o semiárido, tem uma má distribuição e irregularidade de chuva. Tem período do ano que chove bem e outros períodos que não chovem. Então, essa condição compromete a disponibilidade de recursos para o animal. Chegando ao ponto, na entre safra, o produtor, muitas vezes, não tem o que alimentar seu rebanho e vender o rebanho muito barato. Então, a ideia é buscar alimentos alternativos adaptados à região ou substituição de fontes de diferentes nutrientes, como proteína e energia. A proteína, geralmente, é muito cara. Então, a gente tem que buscar alimentos alternativos para minimizar o custo da produção e manter um equilíbrio também nutricional dos rebanhos, para que esses animais atinjam a puberdade o mais cedo possível. Então, alimentos alternativos, a gente poderia pensar em vários. Eu, por exemplo, eu gosto muito dos trabalhos com palma. E daí a gente escolheu a palma forrageira, que é uma fonte energética de menor custo. E hoje, na nossa região, quase todas as propriedades, os criadores têm um palmal. O que é muito importante. E pensar que hoje o palmal é tratado como uma cultura normal. Como eu falei no primeiro vídeo, a utilização da palma forrageira requer uma necessidade de associá-la a um alimento volumoso, que no caso nós usamos a silagem de sorbo, que vai ter um alto teor de fibra. Com isso, sana o problema da fibrina detergente neutro, que é baixo, FDN. E também associar com fonte de nitrogênio não proteico, que poderia ser a ureia, que nós utilizamos a ureia. E proteína verdadeira, que no caso foi utilizado a soja, o farelo de soja. O intuito do nosso trabalho foi avaliar a influência dos teores crescentes de palma forrageira. A palma forrageira utilizada foi a palma gigante, que é a mais difundida na nossa região, na dieta de novilhas 3,4 holandês Ebu, sobre o desempenho. Para que a gente pudesse medir, para avaliar, no caso, essas novilhas de reposição. O experimento foi conduzido na bovinocultura do IFE Baiano, Campos Guanambi. Todo o trabalho de campo foi feito no IFE Baiano, Campos Guanambi. E o delineamento foi inteiramente casualizado. Nós utilizamos 4 tratamentos, 0, 200, 400 e 600 gramas por quilo na dieta, com 6 repetições. Foram utilizadas 24 novilhas mestiças, 3,4 holandês Ebu. Essas novilhas, inclusive, foram doação dos produtores da nossa região, que receberam essas novilhas muito bem. As novilhas foram distribuídas em baias individuais, cobertas, com o bebedouro. O bebedouro era para duas novilhas. As novilhas passaram por 14 dias de adaptação e 84 dias de período experimental, onde foram coletados dados para a gente avaliar o desempenho. As dietas foram isonitrogenadas e isoenergéticas, isso para não ter variação de uma dieta para outra. Elas foram formuladas para atender as exigências de novilhas leiteiras para ganho de peso de 0,800 kg dia, de acordo com o INRC. E foi utilizada silagem de sorco, concentrado e teores crescentes de palma, 0, 200, 400 e 600 gramas por quilo. Essa palma foi substituída na dieta. A dieta foi fornecida em duas refeições, às 7 e às 17 horas, e foi medido também, nesse período, o consumo diário. O fornecimento dos alimentos foi na forma de mistura completa. A palma foi picada e aí ela libera aquela mucilagem, e essa mucilagem agarra a silagem de sorco e o concentrado. Com isso, o animal não seleciona a palma, nem o concentrado, nem a silagem. Ele come o completo, sem selecionar. Isso é muito importante, essa parte de mistura completa. Geralmente, quanto mais você mistura, mais o animal diminui a seleção. Aqui a gente mostra a composição dos alimentos em dietas experimentais. Observem que a silagem de sorco, ela decresceu com o aumento da palma, porque a palma estava substituindo tanto a silagem, quanto os concentrados. A palma, ela era crescente, não chegou a 600, justamente porque ela é balanceada, para ser isoenergética e isonitrogenada. O milho decresceu com o aumento da palma. Observe que os pacotes de concentrado aqui ao lado, mostra mais ou menos a quantidade que os animais se alimentavam de concentrado. Então, você observa aqui, vai ser uma ração, uma dieta mais cara. Olha, a partir do momento, zero, 200 gramas, 400 e 600. A de 600 é muito pouca, certo? Porque o milho na de 600, por exemplo, zerou. Em relação ao farelo de soja, também decresceu, né? Porque está substituindo também o concentrado. A ureia, sal, calcário e o fosfato foram mantidos em todas as outras dietas. Tudo a mesma coisa. Os ingredientes. Em relação à matéria seca, a matéria seca decresceu com o aumento da palma forrageira. A proteína bruta também, ela decresceu, né? Ou seja, a palma não segurou muito a questão da dieta, né? A questão de isonitrogenado, ela decresceu um pouco. A proteína, devido à matéria seca, também ter decrescido. A fibra em detergente praticamente se manteve. A fibra em detergente neutro, FDN, corrigida, cinzas e proteínas, decresceu com o aumento da palma forrageira. Extrato etéreo, tanto a silagem quanto a palma apresentam baixos valores. Lignina diminuiu, né? Com o aumento crescente da palma. Material mineral aumentou. Carboidratos não fibrosos aumentou. Daí a gente dizer que a palma é energética, porque a quantidade de carboidratos não fibrosos é maior do que da fibra. E o nitrogênio insolúvel se manteve. Essa tabela, né? É da composição nutricional da palma forrageira em locais diferentes, né? Então, nós pegamos a do Instituto Federal, né? Baian, Campos e Guanambi, com a palma gigante, a média nacional, de acordo com o Ferreira, 2005. A gente observa que a matéria seca não variou muito. Em relação à proteína bruta, a do Instituto praticamente dobrou da palma nacional, graças à adubação, né? Essa palma toda adubada com esterco de ovinos e caprinos. Resultados muito bons. Ou seja, fica a dica para os produtores, né? E pesquisadores, o esterco eleva a quantidade de proteína, tá certo? No palmal. A FDN do Instituto deu um pouco maior, né? O palmal não era um palmal novo, né? Já era do segundo ano. FDA se manteve. Carboidratos não fibrosos, a do Instituto foi menor, porque em relação ao FDN foi maior. Em relação ao material mineral, a palma do Instituto apresentou resultados melhores. Lignina, 3,2. E FDN solúvel, 11,45. Esses dados, né? A gente colocou em comparação à média nacional da palma. Então, a gente pode melhorar essa palma? Sim. Desde que a gente use e faça os tratos culturais necessários. Adubação, limpeza do palmal, tudo isso. Preparo do solo, tudo isso vai ajudar a melhorar o valor nutricional da palma. O oferecido e as sobras foram pesadas diariamente para determinação do consumo. Lembrando que a palma não limitou a questão do consumo. O animal comia bem, tanto no turno matutino quanto no vespertino. Essa palma tem a forma de mistura completa. As pesagens foram precedidas de jejum de sólido, ou seja, dieta hídrica de 16 horas. E medidas no início e no final do experimento. Nesse meio termo, foram feitas duas pesagens também intermediárias. Nós avaliamos o desempenho ganho em peso, avaliou perímetro toráxico, altura cernelha e conversão alimentar. E todos os dados das avaliações de desempenho foram submetidas à análise de variância e de regressão. Bom, vamos para o resultado que todo mundo espera. Desempenho. Como foi o desempenho dessas dovilhas leiteiras? Com a dieta completa. Não é isso? Então, agora a gente vai estar falando a respeito do desempenho desses animais. Bom, em relação ao consumo de matéria seca e nutrientes, foi influenciado pela inclusão da palma forrageira. Observe que o consumo de matéria seca decresceu com a inclusão da palma, de uma forma linear decrescente. De 8 a 5,16. Olha, o consumo de matéria seca em relação à porcentagem do peso corporal, o INRC sugere 2,6%. Para novilhas de ganho de peso, de 800 gramas com peso de 2,6. Somente o tratamento aqui de 600 que aproximou. Os demais todos conseguiram chegar. E em relação ao consumo também foi uma linear decrescente. Isso graças ao TO de matéria seca também que decresceu com a palma. O consumo de FDN, uma tendência quadrática. Lembrando que o consumo de FDN de 3,580 kg por dia, de consumo em relação a 207 gramas por quilo de palma forrageira. Em relação ao consumo de FDN, em porcentagem de peso corporal, também decrescente. Graças a isso, a gente atribui a questão do consumo de matéria seca também, que declinou. Em relação ao consumo de proteína, também decrescente. Porque a proteína, o FDN, todos os nutrientes estão dentro da matéria seca. Se houve um consumo decrescente, consequentemente também decresceu dos nutrientes. Em relação aos carboidratos não fibrosos, foi uma tendência quadrática. E o animal, o consumo de carboidrato foi de 2,53 kg para 143 gramas por quilo de palma. Em relação ao consumo de nutrientes digestíveis totais, o INRC sugere 3,80. E a gente vê aqui que somente o tratamento de 600 que aproximou para 2,79, certo? Então, assim, a gente observa que os nutrientes digestíveis são suficientes para atender a exigência de uma ovilha em torno de 3,8 kg. E na realidade, nosso trabalho somente é de 60 que aproximou, as demais todas passaram, certo? O consumo de nutrientes digestíveis de 5,23 foi alcançado com 141,20 gramas de palma. Lembrando que o INRC sugere 3,80. Ou seja, o resultado foi muito bom. Somente na de 600, né? Que não chegou a 3,80. Em relação ao coeficiente de digestibilidade, né? Tanto a digestibilidade da matéria seca quanto da proteína, né? Não houve, não diferiu com a adição da palma forrageira. Observe que a média da digestibilidade da matéria seca foi de 61%. Muito boa a digestibilidade. Realmente comprovando que a palma tem uma boa digestibilidade. E da proteína, 66. Mesmo ela caindo, a quantidade de proteína bruta, o consumo diminuindo, não alterou a questão da proteína. Mostrando que é um alimento realmente de alta digestibilidade. Em relação ao extrato etéreo, né? Na realidade, tanto a palma quanto a silagem, elas apresentam um baixo teor, né? Então, pra gente não influencia muito, né? Em relação ao extrato etéreo. Em relação ao extrato etéreo, o máximo, né? A digestibilidade foi de 48,37 para 61,9. Ou seja, realmente o teor de extrato etéreo nos dois alimentos são baixos, né? A digestibilidade de fibra em detergente neutra corrigido, né? Elas apresentaram uma linear decrescente, né? O teor de fibra também declinou, né? E aí apresentou uma baixa teor de digestibilidade. Em relação ao digestibilidade dos carboidratos não fibrosos, já era de se esperar, né? Houve uma tendência crescente, né? A partir do momento que houve um aumento da quantidade do consumo, né? De carboidratos, a digestibilidade também aumentou de 78 para 87%. Mostrando que realmente a palma, ela apresenta uma boa degradabilidade, né? E uma boa digestibilidade. Em relação aos nutrientes digestíveis totais, né? A linear decrescente de 65 para 50,33 já era esperado porque os nutrientes estão dentro da matéria seca. E o teor de matéria seca da palma, ele decresce, né? Com o aumento crescente da palma forrageira nas dietas. Bom, em relação ao desempenho de novilhas, né? Agora, falando mesmo do desempenho, o que aconteceu, né? Novilhas 3,4, holandês e bu, em função dos teores crescentes, né? De palma. O peso corporal inicial, não houve diferença significativa. No peso corporal final, né? Houve uma tendência quadrática, sendo que o peso corporal máximo foi de 266 quilos, né? De peso para 167,4 gramas de palma na dieta, certo? O ganho médio diário também teve uma tendência quadrática, já era esperado, devido ao peso corporal final. E sendo que o ganho médio diário máximo foi de 1,18 quilo, né? Para um tratamento com 121,80 gramas por quilo de palma na dieta, certo? Em relação à altura de cerneira e perímetro toráxico, não houve diferença significativa, provavelmente devido ao curto espaço de tempo de coleta de dados, né? De 84 dias. Em relação à conversão alimentar, não houve diferença significativa. Isso é muito bom, né? Conclui-se que a palma realmente, ela tem um bom desempenho, uma boa digestibilidade, né? E sendo que ficou em 6,74, ou seja, 6,740 gramas para cada quilo de novilha. Se a gente olhar, esquecendo um pouquinho a estatística, né? A gente conclui que o tratamento que teve a melhor conversão foi de 400 com 6,27, né? Para quem está pagando essa ração, tem uma diferença de 6,27 para 6,74. Então, a conversão alimentar foi muito boa em todos os tratamentos. Nós colocamos aqui algumas fotos só para a gente ter uma ideia do desempenho. O tratamento de zero palma, o animal entrou com peso de 160 quilos, saiu com peso de 245, ou seja, um ganho de 1 quilo, certo? Observe que essa novilha, ela teve zero de palma. No tratamento, no tratamento de 200 gramas por quilo de palma na dieta, o animal entrou com 180 e saiu com 275 quilos, com um ganho médio de 1 quilo, 130. No tratamento de 400 gramas por quilo de palma, o animal entrou com peso inicial de 182 e saiu com peso de 290, com um ganho médio de 1 quilo, 250, ou seja, a ideia era de 0,800 gramas. No tratamento de 600 gramas, o animal entrou com peso de 150 quilos, saiu com peso de 221 e teve um ganho médio de 0,850. E a gente pode testemunhar, essa novilha era da escola, né? E ela virou vaca e uma vaca com produção média de leite de 50, 55 quilos diário. Ou seja, se você trabalha bem uma novilha de reposição, consequentemente, você vai ter uma boa vaca. E vamos, né, às conclusões. Lembrando, né, que a inclusão da palma forrageira a dietas com silagem de sorro e concentrado de 400 gramas por quilo proporcionaram melhores resultados para novilhas leiteiras no parâmetro que se refere ao desempenho. Então, as novilhas que apresentaram os melhores resultados foram as novilhas que foram tratadas com 400 gramas de palma por quilo da dieta. Teores de palma forrageira acima de 400 gramas devem ser utilizadas quando um ganho de peso de 780 gramas dia para novilhas mestiças. Ou seja, se você é um pequeno produtor, você pode utilizar nas suas novilhas de reposição 60% da palma tranquilamente que ela vai ter um ganho em torno de 780 a 800 gramas dia, o que é recomendado pelo INRC 2001. A gente pode comprovar graças a posterior, né, dessa novilha, a vaca. Eu agradeço, né, eu agradeço muito a atenção de vocês. O próximo vídeo vai ser, a gente vai falar um pouquinho sobre a viabilidade econômica desses tratamentos. Fiquem em paz. Tchau. Tchau.